Eduardo Tavares, muito obrigado pelo convite Lange está aqui na zona, vamos representar, não tem como DJ solta aí, tá Na vó, não é só É só, não é só Yeah Playtos Eu saio de ferido mal, soma meu pato com a alma Quando machuva e doa das ofensas, saúde fibrada E pra todos que se foram, soma meu salva é de palma Brindaram comigo, brindaram conosco e com todos os sambas Isso é que é espiritual, soma meu pato com a alma Quando ajoelho e doa das ofensas, saúde fibrada E pra todos que se foram, soma meu salva é de palma Brindaram comigo, brindaram conosco e com todos os sambas Isso é que é espiritual Móla de praia, Móla de praia Móla de praia, Móla de praia, Móla de praia, Móla de praia Praia, Móla de praia, Móla de praia, Móla de praia Ninguém foi cortado, mas eu tô sempre a porri Corro muito atrás dessa pepe, que eu não ligo por aqui Certo, mô, tô só, mas dá uma píri Dá uma pata, é tipo só muita píri Quero uma píri que me chama a bíri Vem o Tilo Tilo everyday, não sei quantos nera já uma tem Se me estressas, ouve bem, nega, think, gay Se me estressas, ouve bem, nega, think, gay Suplecia Tudo que eu faço é varnero Olha agora meu modelo Eu rezo pra mamãe, tá sempre ao meu lado Saúde e pensão, tá tudo comprado Vou à busca do que é meu Sem pisar ninguém, gang, gang, gang Olha pra minha gangue, olha pra minha feminista Tudo bem, 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 bem E pra todos que se foram Eu peço uma salva de palmas Eu peço uma salva de palmas Manos que atingam Mas os cultos da banda querem ser como eu Os bradas tão bem, a família tá bem Então tem mais águia espiritual São mesmo pra tocar não, mas Quando eu ajoelho, outras eu peço Saúde pros bradas E pra todos que se foram São mesmo salva de palmas Brindaram comigo, brindaram conosco E com todos os cambas E só que é espiritual São mesmo pra tocar não, mas Quando eu ajoelho, outras eu peço Saúde pros bradas E pra todos que se foram São mesmo salva de palmas Brindaram comigo, brindaram conosco E com todos os cambas E só que é espiritual Eu queria viver num mundo Onde tudo fosse perfeito Perfeito Completo Completo Trouxe o paraíso pra perto de mim Muitos queriam chegar de aqui Vivo agora, não penso depois Mas como é que o gancho ia pensar depois Saudade de ouvir uma voz Que até eu nem sei onde é que ela se foi Mas sempre que eu penso, dobro o joelho E nem o Alexandre Porque eu sei que eu penso